acervonews.net. Mais um CD com a marca e a qualidade. DJ Latino, agitando a galera. DJ Latino, agitando a galera. Ei, tu quer beber? Quero não. Não quer porquê? Por nada não. Tu quer fumar? Não quer porquê? Vou não, quero não, posso não. Minha mulher não deixa não. Não vou não, quero não. Vou não, quero não, posso não. Minha mulher não deixa não. Não vou não, quero não. Sola Cristiano, o criador da Palomba Também não pode sair, Netinho, pra ele sair ele tem que ligar 718-748-258 Ei, do meu Fusquinha, vamos sair Lá na Central 3 da Palomba, toca lá E aí, lá em Marli, tem cabeça de galo, vem Quero não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não, vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Sola Cristiano, Sola Cristiano, quero ver copiar Agora você pode copiar, 718-748-2585 Sua mulher deixa, não deixa? Deixa não Ei, tem duas nega, vamos arrastar No Xanadu a gente bota o bicho lá Quem és tu? És boiolão? Tu vai ou não? Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Só o Sola Cristiano Ô, Netinho, hoje é o... Por que que tu foi casar, Netinho? É que eu queria ficar em casa Ô, deixa eu, eu quero levar tu pra comer lá em casa Vou não, na cruzinha Sem batido, agitando a galera Ei, no meu Fusquinha, vamos sair Lá na central, três da palomba, toca lá E aí? Lá em Marulí Tem cabeça de galo, vem? Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou levar o pé do Bahia pra comer lá no Caldeirão Vai, Netinho no porta, velho Tu gosta de Netinho, né? Eu gosto É porque teu nome é Netinho, né? E o meu é gel Ei, tem duas nega, vamo arrastar No chanadu a gente bota o bicho lá Quem és tu? És boiolão? Tu vai ou não? Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Xanadu é lá no Japão ou é brega? É um brega. Tu já comeu lá no Xanadu? Não, não gosto de peixe. Xanadu nem eu nem tu. Xanadu é... É. Peixe cru. Peixe cru é churri. Churri de Goiás para todo o Brasil. DJ Latino agitando a galera. E agora, com o CD mais esperado do momento. Forrózão 2011. Bora, vem, bora, vem, bora, vem. Calma, meu filho, calma. DJ Latino agitando a galera. Ondo, ono, ono, cada um no seu redondo. 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 Não vacila, não camole, cuida bem do seu bichinho. Se quer dar, me dá agora o seu redondo pra mim. Não vacila, não camole, cuida bem do seu bichinho. Se quer dar, me dá agora o seu redondo pra mim. Ondo, ono, ono, cada um no seu redondo. Ondo, ono, ono, cada um no seu redondo. Ondo, ono, ono, eu vou pegar o seu redondo. Ondo, ono, ono, eu vou pegar o seu redondo. Zal, 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 zal. É três na palomba Três na palomba Não confunda não, viu? É na palomba Essa é a moral, essa é a moral Eu nem sei mentir, por isso vou te falar Meu redondo é protegido, aqui não nem vai entrar Eu não sei mentir, por isso vou te falar Meu redondo é protegido, aqui ninguém vai entrar Ondo, ono, ono, cada um no seu redondo 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 Sola Cristiano Sete, um, oito, sete, quatro, oito, vinte e cinco, oito, cinco Sete, sete, três, quatro, dois, um, onze, trinta e dois Rasta show produção Descendo Redondo Mais um CD com a marca e a qualidade DJ Latino Agitando a galera Essa fortaleza Essa fortaleza Eu sei não é segura Quando toca essa palomba Seu redondo Me procura Essa fortaleza Eu sei não é segura Quando toca essa palomba Seu redondo Me procura Ondo, ono, ono, cada um no seu redondo Ondo, ono, ono, cada um no seu redondo Ondo, ono, ono, cada um no seu redondo Fala, netinho Fala, fala, tchau Seu redondo cresceu É que meu redondo tem um elástico na borda É mesmo? Olha o redondo de Billy Meu redondo tá do mesmo jeito Não cabe mais nem na sombra Seu redondo Olha o redondinho Seu redondo tá pagado Agora meu redondinho continua pequeno, olha O seu redondo tá tomando a cabeça do Luciano Por aí, por aí Não tá não Ondo, ono, ono, cada um no seu redondo 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 Não vacila, não dá mole Cuida bem do seu bichinho Se quer dar, me dá agora o seu redondo pra mim Não vacila, não dá mole Cuida bem do seu bichinho Se quer dar, me vê agora o seu redondinho pra mim Ondo, ono, ono, cada um no seu redondo Ondo, ono, ono, cada um no seu redondo Ondo, ono, ono, cada um no seu redondo Forroação 2011 Mas tá surgindo a nova dança que a galera inventou Só sei que essa dança fugiu lá de Salvador Pra dançar é muito fácil, mas pra saber é fazer Se diga como é que faz o meu tereretete Vai mexendo essa bundinha e isso é fácil de fazer Vai mexendo essa bundinha e isso é fácil de fazer Mas já tá na rádio e na TV Todo mundo tá dançando, agora só falta você Com as mãozinhas no roteiro, empinando a bundinha E agora, 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 se vai! AcercoNews.net Mexendo essa bundinha e isso é fácil de fazer Mexendo essa bundinha e isso é fácil de fazer Já tá na internet, tá na rádio e na TV Todo mundo tá dançando, agora só falta você Com as mãozinhas no roteiro, empinando a bundinha Vai mexendo nessa bunda e isso é fácil de fazer Bota aquele solo, bota aquele solo Esses são os meninos de acup Esco, Fabreza, Jair E Balito Grande figura, grande figura Forro Ação 2011 Forro Ação 2011 É um chinelado no forrodense É show padrão Bora, bora DJ Latino Agitando a galera Alô DJ, aperta o play E deixa o som rolar Eu quero, quero ver essa galera balançar Alô DJ, aperta o play Deixa o som rolar Bate, bate, paredão Que essa galera quer dançar Toca, toca Toca esse CD Toca a pisadinha do Faguinho pra você Toca, toca Toca essa canção E tira de vez quem maltratou seu coração Toca, toca Toca esse CD Toca a pisadinha do Faguinho pra você Toca, toca Toca essa canção E tira de vez quem maltratou seu coração Pisa, pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou Quem nunca te deu nada Pisa, pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou Quem nunca te deu nada Pisa, pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou Quem nunca te deu nada Pisa, pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou Quem nunca te deu nada E pode copiar E pode copiar De Goiás para todo o Brasil DJ Lativo Agitando a galera E agora com o CD mais esperado do momento Forrozão 2011 Alô DJ, aperta o play E deixa o som rolar Eu quero, quero ver essa galera balançar Alô DJ, aperta o play E deixa o som rolar Bote o paredão pra essa galera balançar Toca, toca, toca esse CD Toca a pisadinha do Faguinho pra você Toca, toca, toca essa canção E tira de vez que maltratou seu coração Toca, toca, toca esse CD Toca a pisadinha do Faguinho pra você Toca, toca, toca essa canção E tira de vez que maltratou seu coração É o chinelado No forró desse Tá estourado Ao vivo Pisa, pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou Quem nunca te deu nada Pisa, 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 dá uma chinelada Quem nunca te amou Quem nunca te deu nada É diferente, meu wei É isso mesmo De Goiás para todo o Brasil DJ Latino DJ Latino Agitando a galera E agora Com o CD mais esperado do momento Forrózão Dois mil e onze A RK Ai como dói quando eu me lembro Bate uma saudade aqui no coração Mas se eu pudesse voltar no tempo E acabar de vez com essa solidão Mas infelizmente a vida não é assim Às vezes eu mesmo sinto pena de mim Eu olho para o céu e digo assim não dá Eu peço as estrelas pra você voltar Às vezes não entendo o que é o amor Você tem que perder pra você dar valor Tem coisas que acontecem que me fazem sofrer Amor da minha vida como pude perder Tem coisas que acontecem que você não vê Eu choro toda noite pensando em você Por isso eu não entendo o que é o amor Depois que eu perdi que eu fui dar valor Meu amor, volta pra mim Meu amor, volta pra mim Meu amor, volta pra mim Me desculpe eu ser assim Meu amor, volta pra mim 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 Me desculpe eu ser assim Ai como dói quando eu me lembro Bate uma saudade de meu coração Ai se eu pudesse voltar no tempo E acabar de vez com essa solidão Mas infelizmente a vida não é assim Às vezes eu mesmo sinto pena de mim Eu olho para o céu e digo assim não dá Eu peço as estrelas pra você voltar As vezes não entendo o que é o amor Você tem que me fazem sofrer Amor da minha vida como pude perder Tem coisas que acontecem que você não vê Eu choro toda noite pensando em você Por isso eu não entendo o que é o amor Depois que eu perdi que eu fui dar valor Meu amor, volta pra mim 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 Me desculpe eu ser assim Meu amor, volta pra mim 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 Me desculpe eu ser assim Volta pra mim Me desculpe, eu ser assim Meu amor, volta pra mim Meu amor, volta pra mim Meu amor, volta pra mim Me desculpe, eu ser assim É a dança do pingolinho DJ Juninho É show! Mais um CD com a marca e a qualidade DJ Latino Agitando a galera Agora vem, 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 vem Tá dançado, pingolinho Todo mundo no passinho Só pra ir, te deixe o ninho Vem, vem, vem Tá dançado, pingolinho Só não vale ficar nu Agora vem, 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 vem Tá dançado, pingolinho Todo mundo no passinho Só pra ir, te deixe o ninho Vem, vem, vem Tá dançado, pingolinho Só não vale ficar nu E vem dançar com o déjà-bou E a dança é essa que agita a galera No Brasil de norte a sul Vem dançar com o déjà-bou Venha com a gente A batida é envolvente Vem sentir essa pressão E vai tirando o pé do chão Vem, vem, vem Tá dançado, pingolinho Todo mundo no passinho Só pra ir, te deixe o ninho Vem, vem, vem Tá dançado, pingolinho Só não vale ficar nu Agora vem, 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 vem Tá dançado, pingolinho Todo mundo no passinho Só pra ir, te deixe o ninho Vem, vem, vem Tá dançado, pingolinho Só não vale ficar nu E vem dançar com o déjà-bou Agora todo mundo na dança do pingolinho Mão esquerda na frente Chacoalhando gostosinho Depois vai na cabeça Dando uma de gatinho Agora com a direita Todo mundo no passinho Dança aí que eu quero ver A dança do pingolinho E agora vem, 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 vem Tá dançado, pingolinho Todo mundo no passinho Só pra ir, te deixe o ninho Vem, vem, vem Tá dançado, pingolinho Só não vale ficar nu Agora vem, 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 vem Tá dançado, pingolinho Todo mundo no passinho Só pra ir, te deixe o ninho Vem, vem, vem Tá dançado, pingolinho Só não vale ficar nu E vem dançar com o déjà-bou DJ Latino E a dança é essa que agita a galera No Brasil de norte a sul Vem dançar com o déjà-bou Venha com a gente A batida é envolvente Vem sentir essa pressão E vai tirando o pé do chão Vem, vem, vem Tá dançado, pingolinho Todo mundo no passinho Só pra ir, te deixe o ninho Vem, vem, vem Tá dançado, pingolinho Só não vale ficar nu Agora vem, 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 vem Tá dançado, pingolinho Todo mundo no passinho Só pra ir, te deixe o ninho Vem, vem, vem Tá dançado, pingolinho Só não vale ficar nu E vem dançar com o déjà-bou Banda déjà-bou E DJ Juninho Portugal É show! Forroção 2011 Forroção 2011 DJ Latino Agitando a galera Oh, lo que você perdeu Eu, ela, ela e eu Não adianta chorar Porque ninguém vai voltar Oh, lo que você perdeu Eu, ela, ela e eu Não adianta implorar Oh, lo que você perdeu Eu, ela e eu Eu, ela e eu Não adianta implorar Ninguém vai mais aceitar Segão amor foi sofrer E Deus amor foi chorar Agora você tá sem mim E também sem ela Você apenas escolheu tudo o que você cantou Se não queria ficar sofrendo, então por que brincou? Se o amor foi sofrer e todo o amor foi chorar Agora você tá sem mim, também sem ela Você apenas escolheu tudo o que você cantou Se não queria ficar sofrendo, então por que brincou? Achando que a gente ia assinar Se enganou, perdeu, agora quer voltar Desculpa, vê se encontro uma nova palhaça Virei amiga dela, você pode crer Que eu e ela juntos vamos te esquecer Pra lá na frente a gente ri da sua cara Olha o que você perdeu Eu e ela, ela e eu, não adianta chorar Porque ninguém vai voltar Olha o que você perdeu Eu e ela, ela e eu, não adianta implorar Ninguém vai mais aceitar Olha o que você perdeu Eu e ela, ela e eu, não adianta chorar Porque ninguém vai mais aceitar Olha o que você perdeu Olha o que você perdeu Olha o que você perdeu Eu e ela, ela e eu, não adianta implorar Ninguém vai mais aceitar Olha o que você perdeu Eu e ela, ela e eu, não adianta chorar Porque ninguém vai voltar Olha o que você perdeu Eu e ela, ela e eu, não adianta implorar Ninguém vai mais aceitar Se o amor faz sofrer e todo o amor faz chorar Agora você tá sem mim também sem ela Você apenas escolheu tudo o que você plantou Se não queria ficar sofrendo então por que brincou Achando que a gente ia assinar Achando que a gente ia assinar Se enganou, perdeu, agora quer voltar Desculpa, vê se encontro uma nova palhaça Virei amiga dela, você pode crer Que eu e ela, juntos, vamos te esquecer Pra lá na frente a gente ri da sua cara Olha o que você perdeu DJ latino Agitando a galera Olha o que você perdeu Eu e ela, ela e eu, não adianta implorar Ninguém vai mais aceitar Olha o que você perdeu Eu e ela, ela e eu, não adianta chorar Porque ninguém vai voltar Olha o que você perdeu Eu e ela, ela e eu, não adianta implorar Ninguém vai mais aceitar Ei, você te manca De Goiás para todo o Brasil DJ Latino Agitando a galera E agora Com o CD mais esperado do momento Eletro Batidão E DJ Wesley A batida perfeita do Brasil Forrozão 2011 Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidon E a outra tapando a calcinha Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidon E a outra tapando a calcinha Dá um arrepio Quando ela sai pedalando Mas tem uma mão na frente Que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo Do periquito voar Por isso que ela não para de tapar Dá um arrepio Quando ela sai pedalando Mas tem uma mão na frente Que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo Tu pira e que tu voar, por isso que ela não para de tapar Eu não aguento mais nessa situação, vamos liberar geral Vamos tirar essa mão, bota, sai e vem pra rua na sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Eu não aguento mais nessa situação, vamos liberar geral Vamos tirar essa mão, bota, sai e vem pra rua na sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha, ela sai de saia De bicicletinha uma mão vai no guidon e a outra tapando a calcinha Eu quero ver a cor da suaicleta De bicicletinha uma mão vai no guidon e a outra tapando a calcinha Ela sai de saia de bicicletinha uma mão vai no guidon e a outra tapando a calcinha Banda, Eletro, Batidão E DJ Wesley, a batida perfeita do Brasil Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidom e a outra tapando a calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidom e a outra tapando a calcinha Dá um arrepio quando ela sai pedalando Mas tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do piriquitu voar Por isso que ela não para de tapar Dá um arrepio quando ela sai pedalando Mas tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do piriquitu voar Por isso que ela não para de tapar DJ Latino, agição da galera Vamos liberar geral, vamos tirar essa mão Volta, sai, vem pra rua na sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral, vamos tirar essa mão Volta, sai, vem pra rua na sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidom e a outra tapando a calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidom e a outra tapando a calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidom e a outra tapando a calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidom e a outra tapando a calcinha Mais um CD com a marca e a qualidade DJ Ladino agitando a galera Muito desejo, a pegada desejada Simbora no balanço, simbora no swing Muito desejo Vem, 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 vem Eu quero alguém pra namorar que me dê amor Se você me ligar, é só chamar que eu vou Quero alguém pra namorar que me dê amor Se você me ligar, é só chamar que eu vou É só chamar que eu vou Me chamar que eu vou É só chamar que eu vou Te vi numa balada, você me deu cantada Se eu pros que morrer, me chamou para dançar Veio chegando de mocinho, com cara de santinho Um beijo me roubou e me deixou fora do ar Vem, gatinha, vem comigo, vem dançar Com seu corpo junto ao meu, vou te fazer delirar Essa noite eu e você, muita coisa vai rolar Só não esqueça o telefone pra depois eu te ligar Eu quero alguém pra namorar que me dê amor Se você me ligar, é só chamar que eu vou Quero alguém pra namorar que me dê amor Se você me ligar, é só chamar que eu vou É só chamar que eu vou Me chamar que eu vou É só chamar que eu vou Louco desejo Vem, 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 vem DJ Latino, agitando a galera Te vindo na balada, você me deu cantada Se aproximou e me chamou para dançar Veio chegando de mocinho, com cara de santinho Um beijo me roubou e me deixou fora do ar Vem, gatinha, vem comigo, vem dançar Com seu corpo junto ao meu, vou te fazer delirar Essa noite eu e você, muita coisa vai rolar Só não esqueça o telefone pra depois eu te ligar Eu quero alguém pra namorar que me dê amor Se você me ligar, é só chamar que eu vou Quero alguém pra namorar que me dê amor Se você me ligar, é só chamar que eu vou Quero alguém pra namorar que me dê amor Se você me ligar, é só chamar que eu vou Quero alguém pra namorar que me dê amor Se você me ligar, é só chamar que eu vou É só chamar que eu vou Me chamar que eu vou É só chamar que eu vou Forroção 2011 Mais um CD com a marca e a qualidade DJ Latino, agitando a galera Quando eu vi, estava lá Uma louca pra dançar E dois bebinhos Também estava lá Não deixava as mulheres dançarem E com as delas Foi se engraçando Não sabendo Que ia se lascar Começaram Apanhar Foi pancada Pra lá e pra cá A polícia Vem pra separar Os bebinhos Foi se explicar Que mulher Doida, doida, doida Doida, doida Que ela é Doida, doida É muito Doida, doida É doida Doida, doida Doida Doida, doida Doida, doida Doida, doida Doida, doida Doida, doida Também estava lá, não deixava, as mulheres dançar, e com a delas, foi se engraçar, não sabendo, que ia se estrepar, começaram, apanhar, foi pancada, pra lá e pra cá, a polícia, de latino. A separar, os bebinhos, vou se explicar, é que ela é doida, 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 doida e boa. O Washington Brasileiro, volume 4. Forrozão, 2011. Alô, eu sou a Paula. O Washington Brasileiro, volume 4. Banda, 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 Ravelli. Vídeis, Léo e David. Simplesmente estabelece. Foi prazer em te conhecer. Eu e Paula não vou esquecer. Eu nasci pra te dar prazer. Sou bem safadinha, pode crer. Se você quiser me encontrar, só liga pra gente programar. Eu sou desespero louca, vai, mas só se for agora. É que a gente pode relaxar. Música Música Mece, remexe, com chuva, pau e manda ver. Música A revelação sonora feita pra você Todo outro sonho feita pra você Peste, remexe com chupa, pau e manda ver Todo outro sonho feita pra você A revelação sonora feita pra você Feita pra você Feita pra você Um DJ mais talvez Com muita condição Um DJ de curta é piração Todo o Brasil comanda, peste é a revelação sonora Aí que a gente pode relaxar Todo outro sonho pra arrefecher Mexe, remexe com chupa, pau e manda ver Todo outro sonho pra arrefecher A revelação sonora feita pra você Todo outro sonho pra arrefecher Feche, remexe com chupa, pau e manda ver Todo outro sonho pra arrefecher A revelação sonora feita pra você Banda Razzoli Razzoli Léo e David A nova onda do Pará Quem é que liga? Oi, 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 oi Oi, 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 oi Eu nasci pra te dar prazer, sou bem formadinha, pode crer Se você quiser me encontrar, só liga pra gente programar Não dá forte, espero louca, vai, mas só se for agora Aí que a gente pode relaxar Mexe, 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 mexe com chapa pau e manda ver A revelação sonora feita pra você Mexe, mexe, mexe com chapa pau e manda ver Todo outro sonho pra arrefecher, a revelação sonora feita pra você Oh DJ né talvez, é muita condição, um DJ de ultrapiração Toda pra ver o corpo da peste é a revelação sonora Aí que a gente pode relaxar Mexe, mexe, mexe com chapa pau e manda ver Todo outro sonho pra arrefecher, a revelação sonora feita pra você Mexe, mexe, mexe com chapa pau e manda ver Todo outro sonho pra arrefecher, a revelação sonora feita pra você Banda, 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 banda Raveli Inês, Léo e David, simplesmente Saberense No passeio, no espaço, escutando o pecadão Conheci o intergaláctico, só puro, que bração Do santo universo eu usei o seu anel Pra fazer o casamento de romântico no céu E a nossa história, que inspirou Todos os pastos, fazendo amor E nada vai nos separar DJ Danilo dá um show, já tudo vai brilhar E nada vai nos separar Dançando nessa fleste, tem galáctico que por mandar E nada vai nos separar DJ Danilo dá um show, já tudo vai brilhar E nada vai nos separar Dançando nessa festa um pré-galáctico comandar E a nossa história, que inspirou, inspirou Todos os astros, fazendo amor Que nada vai nos separar De DJ Danilo tá no chão, só todo vai brilhar E nada vai nos separar Dançando nessa festa um pré-galáctico comandar O cantão da Raveli, DJs, Léo e David Envolvendo você, é tudo de bola No passeio no espaço, escutando o cartagão Como se o intergaláctico, Saturno, vibração Do santo universo eu usei o seu anel Pra fazer um casamento e um monte por no céu E a nossa história, que inspirou, inspirou Todos os astros, fazendo amor Que nada vai nos separar DJ Danilo tá no chão, só tudo vai brilhar Não se lembra, não wor E dançando nessa festa um pré-galáctico comandar Que nada vai nos separar DJ Danilo tá no show, só tu não vai brilhar Que nada vai nos separar Dançando nessa peste, tem galáctico que comandar E a nossa história, que inspirou Se tudo inspirou, todos os gastos Assim do amor, oh 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 Que nada vai nos separar DJ Danilo tá no show, só tu não vai brilhar Que nada vai nos separar Dançando nessa peste, tem galáctico que comandar Chega pra cá! Chega! Netinho! Pagel! Já roubaram? Minha mulher não deixa não Que ainda fala que é deles É duro! É uns caras de pau! Nunca vi! Alô Titi! Alô Titi! Esse é sucesso! Você sabe que tudo é nosso, as duas Agora eu vou brilhar com a minha mulher e vou sair Eu também vou! Vou sair agora E aí? É um dia latino! Ei! Tu quer beber? Quero sim! Gostei de ver! Ei! Tu quer fumar? Acende aí! Vamos sair? Vou sim! Quero sim! Posso sim! Minha mulher não manda em mim! Tô afim! Vou sair! Vou sim! Quero sim! Posso sim! Minha mulher não manda em mim! Tô afim! Vou sair! Tô gel! Agora eu vou sair! Agora eu vou sair! Minha raiva é de raiva! Minha mulher vai mandar em mim! Cuidado! Eu sou muito macho! Arrumo o capacete! Machucado! Ui! Ui! Ela te pediu! Ei! No meu chevette! Vamos vazar! Lá na prainha! Três na palomba! Toca lá! Quem és tu? Cara de pau! Vai pra zoeira e a mulher vai passar mal! Quero sim! Posso sim! Minha mulher não manda em mim! Tô afim! Vou sair! Vou sim! Quero sim! Posso sim! Minha mulher não manda em mim! Tô afim! Eu vou sair! Ô Netinho! Fala, Gelo! Eu vou sair! Tu me leva? Eu levo! Pois é! Vamos lá pra zoeira! Do teu chevetinho! O cabaré de Creuza! Creuza! Eu conheci o cabaré de Rosa! Ei! Tuba das Quingas! Vamos pra lá! Tem mulher nova e o bicho vai pegar! Eu vou! Mas tu? Vou te levar! Tu vai ou não? Vou sim! Quero sim! Posso sim! Minha mulher não manda em mim! Tô afim! Vou sair! Vou sim! Quero sim! Posso sim! Minha mulher não manda em mim! Tô afim! Vou sair! Só lá, Cristiano! Só lá, Cristiano! Só lá! Oi, Mijão! Mijão tá preso! Tá preso! A mulher não deixou sair, não! Deixou sair, não! Viu, Mijão! Mas parece que agora deixou! Ele quebrou ela no pau e eu saí! Mijão! Mijão! Vim latino! Ei! No meu chevette! Vamos vazar! Lá na praia, três na palomba vai tocar! Quem és tu? Cara de pau! Vai pra balada e a mulher vai passar mal! Quero sim! Posso sim! Minha mulher não manda em mim! Tô afim! Vou sair! Vou sim! Quero sim! Posso sim! Minha mulher não manda em mim! Tô afim! Vou sair! Só lá, Cristiano! Só lá, Cristiano! 7187482585 Esse é o telefone do sucesso! Alô de Gaysandro! Pode tocar de novo! Você é o cara! Eu te pedi! Eu te pedi! Ei! No bar das Gengas! Vamos pra lá! Tem mulher nova aí! O bicho vai pegar! Eu vou, mas tu? Vou te levar! Tu vai ou não? Vou sim! Quero sim! Posso sim! Minha mulher não manda em mim! Tô afim! Vou sair! Vou sim! Quero sim! Posso sim! Minha mulher não manda em mim! Tô afim! Vou sair! Vou sim! Quero sim! Posso sim! Minha mulher não manda em mim! Tô afim! Vou sair! Vou sim! Quero sim! Posso sim! Minha mulher não manda em mim! Tô afim! Vou sair! Alô, Netinho! Hoje é! Eu nunca vi um fenômeno desse! Eu tô afim! 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 Minha mulher não deixa não! É estouro! E essa também é! DJ Santro tocou e o bicho ficou louco! Tô afim! E a galera vem copiando! Copia tudo! Copia três na palumba! Nós somos da Espanha! Agora a gente faz e ele espanha! É, agora é! Até os 30 campeãs! Alô, Calvão e Jota Maio! Rei do batidão! Isso é moral! Oi, oi, oi! Rogel! Fala, B! Que suiga é esse, meu filho? Que suiga três na palumba! Direto da Espanha! Agora em São Paulo, hein? Porque é Espanha! Tudo o que ela faz é uma Espanha! Passando pro Portugal! Portugal, Maria! Ô, Maria! É a banda velha mais campeada do momento! Copia direito! Copia direito! Direitinho! Direitinho! Faça o povo dançar! A busca é nossa! Pode pegar também? Pode! Nós nem... DJ Latino! Você já dançou o tchan, você já dançou o crel A dança da lagartixa, agora é com o gel Você já dançou o tchan? Você já dançou o crel A dança da lagartixa, agora é comigo! Bicha, bicha, a dança da lagartixa 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 Neto já dançou, tchucu já dançou, pica-pau Neto agora vai dançar a dança do Lobo Mau Neto já dançou o tchucu, já tornou o pical Neto agora vai dançar a dança do Lobo Mau Au, 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 a dança do Lobo Mau Au, 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 a dança do Lobo Mau Eu disse au, 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 a dança do Lobo Mau Au, au, au Atenção! De tudo deu o quê? De tudo deu o pum na guitarra E Cristiano deu o quê? Deu tudo também Cristiano Palomba, o criador É a guitarrinha original Palombeiros? É E pode copiar e dizer que é de vocês Pode Não tem problema nenhum Eu não ligo não Não precisa nem pagar os direitos Oxi Nós nem liga E Billy veio da Espanha pra poder dançar bonito O Billy agora tá dançando Muito esquisito É muito esquisito Billy veio da Espanha pra poder dançar bonito O Billy agora tá dançando É muito esquisito Tá bonito, tá bonito A dança do Esquisito Tá bonito, tá bonito A dança do Esquisito Tá bonito, tá bonito A dança do Esquisito É a dança linda do Mamé Sol, sol, sol Olá, Vido Ao vivo em São Paulo São Paulo De São Paulo já É, 71 Oito, sete, quatro, oito, vinte e cinco Oito, cinco Ui, ui, ui Ui, ui Ui, ui Ui, ui, ui Ui, 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 ui A dança do Lobo Mau Ui, 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 ui A dança do Lobo Mau Ui, ui, ui É a dança do Lobo Mau Ui, ui, ui Três da Palomba A dança do Lobo Mau Tá bonito, tá bonito A dança do Esquisito Tá bonito, tá bonito A dança do Esquisito Tá bonito, tá bonito A dança do Esquisito Tá bonito, tá bonito E a dança do Esquisito Sol, latitu É o swing descarado dos três na Palomba Olha só, original É Neto, Billy e Gelo E não confunda não Não confunda não Mas pode ser assim também Neto, Billy e Gelo É, pode também Gelo, Billy e Neto Tá no mesmo Agora você pode mudar Você pode botar gel, Billy e Neto É Acervonews.net J-Latino Agitando a galera Eu sou o miserável Eu sou o miserabão Eu nas piriguetes Eu tô no paredão Meninas, eu te pego Você vai ser toda minha O que é que eu sou? Pra você virar gatinha Você não passa de um galinha Seu descarado Mulher não gosta de homem galinha Que vive até das fringuetes Que vive até das fringetas Arrastando com as asinhas Chama Mulher não gosta de homem galinha Alô, acerva roxa Que vive até das fringetas Como é que é? Como é que é? E todo mundo nessa festa Quer dançar Se liga aí Ô, DJ O seu tá baixo, por favor Não tem Mas esse é o bonde do maluco Sucesso da pesadinha Vem com a maluquice Olha que eu sou o miserabão Sou o miserabão O rei das fringuetes Do paredão Meninas, eu te pego Deque um Deque um Como é que é? Como é que é? Você não passa de um galinha Seu descarado Mulher não gosta de homem galinha Que vive até das fringetas Arrastando com as asinhas Mulher não gosta de homem galinha Que vive até das fringetas Arrastando com as asinhas E todo mundo nessa festa Quer dançar Se liga aí Mas o DJ O seu tá baixo, por favor Esse é o bonde do maluco Sucesso da pesadinha Vem com a maluquice Vai, meu galo Vai, meu galo Eita, galo Pizarra Ui Sapa E, amigo, vai Ui 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 E a galera toda com a gente Valeu 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 A onda do momento é chicotada e tchau Vem com o bonde do maluco, vem Ui Ui A regra aqui é essa É chicotada e tchau Vem essa de maluco, vem Tupou que encarnação Chicotada e tchau É a solução Foi gostoso, foi gostoso Foi legal, foi legal Mas parando por aqui É chicotada e tchau Hum, chicotada e tchau Chicotada e tchau A regra aqui é essa É chicotada e tchau Chicotada e tchau Chicotada e tchau A regra aqui é clara É chicotada e tchau Acervo News.net Eita Eita, eita Tô aberta e da desboi Afim Maria É Não sou eu, sou cruel A vida fez assim Não adianta lamentar Dizer que fez tudo por mim Foi seu príncipe encantado Mulher eu não sou mal Mas a regra aqui é clara É chicotada e tchau Chicotada e tchau Chicotada e tchau A regra aqui é essa É chicotada e tchau É chicotada e tchau É chicotada e tchau Mas a regra aqui é clara É chicotada e tchau Sem essa de namoro Tão pouco encarnação Chicotada e tchau É a solução É gostoso, foi gostoso É legal, foi legal Mas a regra aqui é essa É chicotada e tchau Chicotada e tchau Chicotada e tchau A regra é muito clara, é chicotar de tchau É chicotar de tchau, mas chicotar de tchau A regra que é essa, é chicotar de tchau É chicotar de tchau, é chicotar de tchau Hum, tá vendo que você aprendeu como é? É chicotar de tchau Isso, mais uma vez É chicotar de tchau Pronto, firmou, tá vendo? Hum, chora meu saco Dizem latino Esse é o bonde do maluco Eita lapada DJ latino Gatinha, gatinha, eu quero ver você fazer a dança da motinha Gatinha, gatinha, eu quero ver você fazer a dança da motinha É agora aí Pra que tira essa onda de menina patricinha Quando ouve o som da moto, toda sonhadinha Com uma saia bem curtinha e um baita de cordão Contada na garupa, chama logo atenção Tira essa onda de menina patricinha Quando ouve o som da moto, fica toda sonhadinha Com uma saia bem curtinha e um baita de cordão Contada na garupa, chama logo atenção Mas ela fica tão bonitinha Quando mexe a bundinha Vai cozinhar a saiazinha E minha moto quer dar uma rotinha Eu disse, vem gatinha Fazer a dança da motinha Gatinha, gatinha, quero ver você fazer a dança da motinha Acervo, acervonews.net Eita, coisa gostosa Olha a etiqueta do bonde Vamos embora Eita, eu vi etiqueta da calcinha da menina Eita, eu vi o babado Quase me acabe De mulher De mulher Mesmo com a mão na cabeça Ela arremesce com a mão na cabeça Mostra o seu chegado, mulher brasileira Mesmo com a mão na cabeça Ela arremesce com a mão na cabeça Mostra o seu chegado, mulher brasileira Você não sabe o que é sofrer Por alguém que não pode ter Te juro não vão chorar As feridas vão curar E quando você perceber Que quiser me procurar Com certeza já vai ter Por alguém no seu lugar É um tarde, ai, ai, ai Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer O nome dele é Popó Popó da guitarra Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer DJ latino Eu vou dançar Eu vou mexer Tudo que eu faço Ela nunca diz não Coloca a mão no chão E arrepite o Popózão DJ latino Ela me chama de cachorro Taradu, taradão 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 Oh, rala palomba no chão Oh, rala palomba no chão Rala palomba no chão, menina Rala da palomba com os três da palomba Cuidado com esse falto Para o todo Brasil Brasil com zero Brasil internacional Tudo que eu faço, ela nunca diz não Coloque a mão no chão e arrebite o popozão A galera tá pedindo pra ela rala Com a chacara de tarada O bicho vai pegar Ela me chama de cachorro, tarado, taradão Ela me chama de cachorro, tarado, taradão Ela me chama de cachorro, tarado safadão Ela me chama de cachorro, tarado safadão DJ latino Ou rala palomba no chão, ou rala palomba no chão Ou rala palomba no chão, ou rala palomba no chão Ou rala palomba no chão, ou rala palomba no chão Ou rala palomba no chão, ela me chama de cachorro, tarado taradão Ela me chama de cachorro, tarado safadão Ela me chama de cachorro, tarado safadão Que caralho safado Vou ralar, bala, bala no chão Vou ralar, bala no chão Vou ralar, bala no chão Vou ralar, bala no chão Eu consigo ralar, bala no chão Vou ralar, bala no chão Chola de tudo Oi, Zé E aí, as meninas, ralou legal Chegou, senti cosquinha Alô, meu marinho Alô, direitinho Ô, Maria, você ralou, bala no chão, Maria Maria é moça Contato com DJ Latino Meia dois Oito quatro vinte Cinco nove três E nove dois cinco quatro Oitenta vinte Oito quatro vinte Oito quatro vinte Oito quatro vinte E nove dois E nove dois E nove dois E aí